Que lindas vocês, a Xuxa que luto, né tia? E a Xuxa agora, assim, a Xuxa você esqueceu da Xuxa É o teu Lucas agora pra fazer a foto, é? Olha que ideia, vamos dar ideia Do nada eu vi a ideia aqui, olha Bora, bora E agora? Eita! Gente, encontrei com a ideia Chamei ela pra gente andar no autopista, você não quis ideia? Eu disse, não, meu irmão, tenho coragem maior Vê o seu passeio, veio da missa Eita, Glória E a gente, imagina, a Rocha tava na missa E tava na missa, na Rochanda não, orando, né? A Rochanda é quando sai da missa Tá bem? Cadê a sua outra parceira? A parceira tá no interesse Muitos shows pela frente Tem uma novidade aí no meu boteco Quero levar vocês pra cantar no meu boteco em Maceió, viu? Aí vai querer? Demorou Agora o cachê é muito caro, como é? Muito caro? A gente matando duas galinhas O pirão, responde Eu vou conseguir pagar esse cachê, não vou? Eita, Glória, Deia Vou levar a Gemma e a Joa Rocha pra cantar nesse boteco Beijo, meu amor Vou mandar de parque Oi, rapaz A Xuxa aqui é luta Bora fazer Vai, cara Gente, e não queria vir não pro carrossel Que diz que é de criança Bora, então Ei, bora, a gente vai também Bora, todo mundo Nem as crianças que aí Nem as crianças que aí Mas eu vou, que eu sou mais criança que elas Ó A vida é uma só Vem cá Quem é que tão quietinho aí, hein? Vocês Vamos brincar de pula-pula Querem? Bora, entra aqui Vai deixar pular Bora Eita, menina Eita, meu Deus Bora Traz minha fé Chega o Jair pra prestar conta, viu? Chega o Jair, minha amiga E as crianças ali, tudo assim Ave Maria Quando eu era mais novo assim O que eu mais queria era que alguém chegasse E me desse assim pra me brincar de parque É a melhor coisa da vida Por que você tá chorando, Rebeca? O que foi que você me impediu? Vai vir que eu tô chorando Ô, meu Deus do céu Vou levar você pra casa, viu? E aqui a sua irmã Ô, mulher, você quer ir pra... E aqui a sua irmã E aqui a sua irmã